Jesus Cristo, Amigo Fiel É muito fácil, num dia de sol e praia, alguém ficar ali do teu lado e dizer que é teu amigo. Aliás, em dias assim, a gente costuma ter incontáveis amigos. Porém, a prova dos nove que vai dizer se temos amigos pra qualquer hora e ocasião é quando os nossos dias começam daquele jeito, nublados e frios e terminam em fortes e terríveis tempestades, momento em que contemplamos uma verdadeira quebradeira e coisas voando para todos os lados. Não posso afirmar de maneira alguma que nestes últimos tempos não existam pessoas em quem possamos confiar e contar, pois cometeria aqui uma grande injustiça. Logicamente, que haverá a chance de alguém estar caminhando junto conosco, claro, nem sempre podendo nos auxiliar da maneira que deseja ou à altura de nossas necessidades, devido às suas limitações. Todavia, procura nos trazer apoio e motivação a fim de que vençamos as nossas batalhas. Mas uma coisa posso afirmar e confirmar, nosso amigo Jesus Cristo estará conosco todos os dias de nossas vidas, pois essa foi a gloriosa promessa que nos fez. Portanto, mesmo que precises passar e enfrentar o vale da sombra da morte, não temas a mal algum. Ele vai estar contigo, te guiando, te guardando e te livrando de todas as armadilhas e demais perigos. Cristo é a ponte que nos liga a Deus, por isso, nada nos separa deste imenso amor que nos une ao Criador. Hoje, o recadinho que está descendo dos céus é este, Fica em paz, teu amigo fiel já entrou na tempestade, deu ordem aos ventos, à chuva e ao mar, e logo, logo, tudo se acalmará. E quando estiveres feliz no meio da grande bonança que virá, verás o quanto foi bom, orares ao Senhor Deus, em nome de teu amigo leal, Jesus Cristo, demonstrando, não teres perdido jamais a tua fé e a tua esperança. Amor 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 e até o amor 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 amores 63�as. Amor 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 amora amor 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 amore amor amor amora amor amores empathy eito,